Acrescendo 3 centímetros ao lado de um quadrado. Então você vai somar 3 centímetros ao lado, né? A área aumentará em 39 centímetros quadrados. Então a área aumenta em 39. Tudo bem? Nesse sentido, a medida da diagonal do quadrado inicial... Ai, meu Deus! A medida da diagonal do quadrado inicial que ele quer. Aí você... Ai, Jesus, me salva! Vamos com calma? Respira fundo e vem cá. Vem cá, ó. Vamos lá. Você tem o quadrado aqui, correto? Vai ter o quadrado aqui é x. Tudo bem? O lado desse quadrado é x. Aí você vai ter um novo quadrado. Que vai ser o lado... Opa, calma aí, tá feio. O novo quadrado, cujo lado vai ser x mais 3, né? Um é x e o outro é x mais 3. Tudo bem? Tá aí? Um quadrado é x e o outro vai ser x mais 3. Vamos que vamos? E aí o que que acontece, galera? Ele tá dizendo que a área aumentará em 39 centímetros quadrados, né? Quando você acrescenta 3, a área aumenta em 39 centímetros quadrados. O que que você vai fazer aqui? Vamos calcular a área desse, né? A área desse, a área original, a área do primeiro, a área do 1 é x ao quadrado. Correto? E a área do 2 vai ser x mais 3 ao quadrado. Correto ou não? Isso daqui é um produto notável. Como é que eu faço produto notável, galera? Quadrado do primeiro, né? Produto notável aqui? Produto da soma, quadrado da soma? É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, isso daqui vai ser x ao quadrado, mais 6x, mais 9. O primeiro ao quadrado, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 3, 6x, mais 9. Tudo bem? Repara uma coisa. Ele falou que quando ele fez isso, a área aumenta em 39. Não foi? Cara, repara. A área 2 tem a área 1, mais 6x, mais 9. É a única coisa que muda. Porque aqui, ó, tá igual, não tá? Tá ou não tá? Então, isso que aumentou em 39, qual é a única coisa que vai mexer aqui, né? 6x, mais 9. Então, o que que vai acontecer? 6x, mais 9, vai ser igual a 39. Ué, Renato, não entendi. Volta? Volta, lógico. Olha pra cá. A área é x ao quadrado, correto? Do primeiro. O outro é x ao quadrado, mais 6x, mais 9. Ou seja, tem essa área aqui. A única coisa que modificou foi 6x, mais 9, correto? Que é o que aumentou. 39. Ele fala que aumenta 39 quando faz isso. Então, 6x, mais 9, igual a quanto? 39. Olha que delícia. Agora, é só a gente resolver. Partir pro braço. 6x, igual a 39 menos 9, correto? 39 menos 9. 39 menos 9 dá 5, dá 5. Já tô indo na resposta. Dá 30, correto ou não? E aí, o 6 tá multiplicando. Vai pra lá o que, gente? Dividindo. x é 30, divididos por 6, que dá 5 centímetros. Ok? Esse é o valor do lado, né? Ele pediu a diagonal do quadrado inicial, né? Galera, diagonal do quadrado é o lado raiz de 2. Essa é a diagonal do quadrado, o lado raiz de 2, sempre. Você pode jogar um Pitágoras ali, mas sempre vai dar isso. Tudo bem? E aí, o que nós vamos fazer? Qual é o lado? Então, a diagonal vai ser 5 raiz de 2 centímetros, ok? Qual é o meu gabarito? Letra B de Brigada Rio Grande do Sul. Marco o V da vitória.